E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Olá pessoal, aqui com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Vamos falar mais um pouquinho sobre o formiguento. Mais um pouquinho sobre o formiguento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu like. Se você gosta aqui das mensagens, gosta das denúncias, eu quero que você compartilhe esse vídeo assim como você está compartilhando, assim como você está dando o seu like também nos outros, tá bom? Tudo que nós temos falado aqui no canal são histórias mediante as pessoas que têm nos enviado. Eu gravei um vídeo ontem falando sobre o formiguento, o formigão estando na quadrangular. Eu disse que ele estava na quadrangular. Se em algum momento eu disse que ele era pastor de lá, o bispo de lá, que você entendeu isso, hoje eu estou gravando esse vídeo novamente. Por quê? Porque uma pessoa me mandou um e-mail dizendo que eu estou mentindo, que eu estou falando mentiras nos vídeos porque eu falei que o formiguento é da quadrangular. Pois bem, na verdade eu quis mostrar sobre como age um falso profeta, como age aquele que quer simplesmente fazer comércio das pessoas. Tanto que eu disse, não tenho nada contra instituição alguma, eu nada contra ninguém, e sim contra todas as instituições, porque todas aprisionam as pessoas, todas só querem fazer comércio dessas pessoas, assim como eu li no começo deste vídeo, tá bom? Então, essa pessoa, deixa eu ver aqui, é um rapaz, um rapaz que me mandou uma mensagem, ele disse que eu estou mentindo, eu faço questão de ler o e-mail aqui para vocês, ele diz assim, Marcelo Roque, sou um ex-obreiro da Ilude e um dos seus inscritos no canal, muito obrigado pela sua interação e pela sua confiança, e é por essa confiança que eu estou lendo também nesse e-mail, que eu sei que muitas das vezes as pessoas, e tudo que o falso profeta faz é colocar, disseminar certas informações para depois nós divulgarmos, para que essas informações fiquem desencontradas e as pessoas venham, e a gente venha cair no descrédito. mas, o que eu disse, foi que o formigão, ele está, ou estava na quadrangular, fazendo o seu tratamento dos vícios, e que por sinal, será sim, uma concorrência com o Didi, porque o tratamento dos vícios é a marca registrada do formigão, é a marca registrada dele, então, né, ele foi convidado, contratado, eu falei, né, o novo contratado da quadrangular, e essa pessoa que deixa bem claro, né, ele fala assim, ó, venho te informar que antes de você postar uma afirmação que um pastor ou bispo, que era da ilude, está em outra denominação, você tem que averiguar os fatos, se procede, porém, porém, né, você postou um vídeo do formigão dizendo que ele é da quadrangular, isso não procede, ele esteve lá sim, numa sexta-feira, trazendo uma campanha, fazendo uma campanha, sempre nessas campanhas, né, sempre nessas artimanhas, mas ele não entrou para o corpo de pastores da quadrangular, tem contatos lá dentro, e eles me afirmaram, até o Moraes, bispo Moraes, foi até lá, gosto muito de você e de seus relatos, mas esse não está falando a verdade, o que acontece é o seguinte, eu dei uma informação, né, eu dei uma informação, e segundo o vídeo, quem o convida, quem o engrandece falando sobre que ele é um grande homem, o maior homem do mundo, um dos maiores homens do mundo, não sei se ele conseguiu medir certinho o formigão, não sei como é que como é que aconteceu, se ele, se ele, se o, a régua, o método dele é diferente, a trena que ele tem para medir é diferente, que constatou que o formigão é um dos maiores homens do mundo, né, segundo ele, ele não deixou claro se o formiguento é um bispo de lá, porque ele chamou de bispo, né, chamou de bispo, engraçado que quando eles estão em um lugar, lembre-se, lembre-se, eles sempre vão dizer que este lugar é o melhor lugar do mundo, e que a unção de bispo que ele tinha nesse lugar, ou seja, na ilude, ficaria, ele saiu, e levou também a, e criticam, né, criticam o Alfredo Paulo, porque o Alfredo Paulo, por muitos anos, ele, muitos chamavam de bispo, né, ele falava aqui o bispo Alfredo, tal, aquela coisa, criticam ele, até hoje criticam, mas quando é um homem desse, quando é um homem, né, maior homem do mundo, não falam nada, mas quando é alguém que quer realmente ajudar, assim como o Alfredo, aí é tratado como um zaninguém, coitado, um endemoniado, é assim que é tratado, né, então, na verdade, nesse vídeo não fica claro, não fica claro, eu deixei o link na descrição do vídeo, né, pra vocês estarem assistindo o vídeo completo, se o formiguento só foi contratado, assim como diz aqui nesse e-mail, então tudo bem, né, ele disse que eu não estava falando a verdade, mas eu dei uma informação, até então, o formigão não aceitaria ordens de outras pessoas, foi lá por dinheiro, é o que diz o e-mail, tá, não sou eu que estou dizendo, foi lá por dinheiro mesmo, a quadrangular fica chamando pastores para ir lá, encher a igreja e arrancar do povo dinheiro, isso é o foco deles, abraço Marcelo, eu agradeço ao amigo que mandou essa mensagem, mas o meu intuito foi o que? Dar a informação, como os falsos profetas agem, como eu disse, não é nada pessoal contra o formigão, de jeito nenhum, tá, até porque é uma alma penada aí que não conhece o verdadeiro evangelho e fica introduzindo, introduzindo coisas do mundo, coisas mundanas dentro dessas instituições que nada podem fazer para ajudar as pessoas, assim como diz as escrituras, né, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão os que o resgatou, trazendo sobre si, repentina perdição, o meu intuito foi mostrar que esses homens não querem saber de nada a não ser aquilo que vem a ser bom para eles, simplesmente isso, prender o povo no apresco, se ele está lá, também não sei, se ele é contratado para ganhar dinheiro, não sei, como diz o e-mail, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, se você gostou, compartilhe, se você não gostou, também não precisa compartilhar, se você não é inscrito, se inscreva, se você ainda não ativou as notificações, também ative elas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.